Uma coisa que me chama muita atenção no batismo de Jesus é porque Jesus, naquele momento que ele é batizado, o texto vai dizer que o próprio Deus olha para Jesus naquele momento e ele diz, este é meu filho amado. O curioso também é que o texto vai dizer que o Espírito desce na forma de uma pomba. Há um outro momento no texto bíblico que nós vemos esses três elementos, Deus falando, Jesus está naquele momento e o Espírito está pairando. O que é então na criação? No relato da criação nós vemos ali Jesus como o verbo que estava ali no começo, nós vemos Deus falando e a partir da fala de Deus as coisas acontecem e nós vemos também o Espírito pairando sobre as águas. O que nós podemos aprender em relação à criação e o batismo é que o batismo ele é uma nova criação de Deus, é como se Deus estivesse agora fazendo algo do zero novamente. Por isso que nós geralmente falamos que a pessoa que se batiza ela é uma nova criatura. Eu quero dizer para você hoje que o Deus da Bíblia ele é especialista em dar novos começos. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado que você não tem mais jeito, você olha para o seu currículo e acha que as coisas já não tem mais nenhuma resposta, você já não encontra mais razão para poder continuar caminhando, mas eu quero dizer para você que Deus ele pode sim te dar uma nova chance. O Deus da Bíblia ele te dá a oportunidade para recomeçar em vários momentos, não só uma vez, não só duas, mas esse Deus ele nos perdoa, ele nos redime, ele nos convida a ter uma nova vida com ele, que você possa renovar os seus votos com o nosso Deus.